Eu posso não ter a barba tão cerrada quanto a do Tony Ramos, mas eu tenho outro tipo de problema que é pele sensível. Antes de passar pro fili-save era um inferno, e minha pele ficava irritada. Olha, eu levei muito pouco tempo pra me acostumar com o fili-save, hein? E valeu a pena. Hoje pra mim fazer a barba é tão fácil como escovar os dentes. Fili-save. Depois de você, quem mais conhece a sua barba? Em produto Philips. Rário apresenta os melhores produtos naturais do Brasil. Coisa mais bonita é você, assim, justinho você. Eu juro, eu não sei por que você... Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse todo esse aroma de beleza Boticário. Coisas tão bonitas e tão naturais quanto você. Tua natureza Numa forma de mulher Marina Morena Marina você se pintou Marina você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina você já é bonita Com que Deus lhe deu Moda não é só o vestido Este modelo, por exemplo, acaba aqui Portanto, a cor do esmalte é fundamental E o grande lance deste verão São as cores da nova coleção Colorama Deixa Beijar Esmaltes e batons combinados Meu amor, olha que cor Que brilho Esta coleção Eu faço questão que desfile junto com a minha Colorama Deixa Beijar Pra você desfilar de mãos dadas com a moda Para você desfilar de mãos dadas com a moda Para você desfilar de mãos dadas com a moda Junto da minutes Esperanças com a moda Tchau, tchau. O primeiro valizé a gente nunca esquece. Para cuidar da minha pele, eu escolhi Lux Luxo. Sua espuma é cremosa e hidratante e deixa uma sensação maravilhosa. Seu perfume é suave e sofisticado. Fica na pele. Lux Luxo deixa a pele macia e delicadamente perfumada. Eu? Fico com Lux Luxo. Faça como Vera Fischer. Fique com Lux Luxo. Fique com Lux Luxo. Um de banco. Anota certa. Como é gostosa essa linguiça com S. Ué, vocês não sabiam? Essa linguiça não é com C cedilha. É com S. S de saborosa, de saudável, de sadia. Linguiça com S são todas as linguiças da sadia. A Guanabara, a Fresca, a Calabresa. Todas uma delícia. Quando você for comprar linguiça, exige a linguiça sadia. Linguiça com S. Linguiças com S são todas as linguiças da sadia. Oi, meu amor. Oi. Passa a margarina na torrada pra mim? Que prece é essa, meu bem? Eu esqueci que hoje tinha gravação às oito. Você vai sair sem café? Aham. O que foi? Eu acho que o outro vou me atrasar um pouquinho. Ó, o maior pão da TV prefere primosso. Margarina que conquistou a glória. Povarola é um refogado pronto pra usar. Feito com tomate, óleo, cebola picada, salsinha, sal e uma pitadinha de alho. Mas essa receita não é refogado. Exatamente. Tomarola é gostoso porque tem a sua receita. A milagre. Parabéns. Enfermeira. Receito, iogurte danone de óleo. Agora você. Precisa de calça e vitamina. Tomarola é um refogado. E o iogurte danone. Quarta as refeições. O próximo. Você. Você. Você não tem nada. Iogurte danone. É gostoso e só faz bem. Como é que eu faço pra ter uma pele tão bonita quanto a sua? É, você precisa limpar bem a pele. Mas eu acabei de usar um bom sabonete. Mas não é o suficiente. Você precisa de uma limpeza profunda. Uma clínica? Não. Eu tenho minha clínica de limpeza em casa. Crime Cepondes. Experimente. O Crime Cepondes remove até as impurezas mais profundas. Compare. Limpa. E linda. Crime Cepondes. Minha clínica de limpeza em casa. É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma Eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Enquanto o mundo perde a forma Eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Quando olho pro XE3 Sinto o estilo, a esportividade Quando toco nele Sinto o conforto, o luxo Quando ouço o motor Sinto o desempenho, a raça Este carro já nasceu esportivo Escorte XR3 Emoção em todos os sentidos Eu tenho um Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação E muito desejo de atingir os meus objetivos Muito desejo de vitória Vitória na vida Seja quem você for Tenha sempre como meta Muita força, muita determinação E sempre faça tudo com muito amor E com muita fé em Deus Que um dia você chega lá Tchau, 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 tchau Muita força, tchau, 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 tchau Muita força, tchau, 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 Mais, 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 o mundo está sobre a terra. O futuro já começou. Eu sou um homem que tem muitas vidas. A real, as das novelas, do teatro, do cinema. Para todas eu tenho Itaú Vida. Itaú Vida é o seguro sem burocracia. Vem com este cheque que tem um valor corrigido a cada seis meses. Qualquer coisa, a família desconta o cheque e pronto. Itaú Vida, se é bom para mim que tem muitas vidas, imagine para você que tem só uma. Itaú Vida, o seguro da vida. Aí, gente, a Iopa tem mais uma novidade para você. O copo de ouro nosso. Imagine só, sorvete de noz, castanhas e cobertura de chocolate. Obrigada. Novo copo de ouro nosso. Eu sei que você vai gostar. Uma homenagem do Extra aos 500 anos do Brasil. Moro no país extra legal Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Sou brasileiro E tem brasileiro Moro num Brasil legal Extra legal Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Moro num país extra legal Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Sou brasileiro E tem brasileiro Moro num Brasil legal Extra legal Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Brasil 500 anos de vida extra legal Extra orgulho de ser brasileiro Nem pra dormir É o que eu chamo em ortopedia Os ossos do ofício Alô? Não, não, não chora Quebrou o braço Pega a cola Qualquer cola Cola tudo Tá bom Passa bastante Bem onde quebrou E junta Junta Agora segura um pouquinho Espera Minha filha quebrou o braço Da boneca Telespe Celular O seu telefone útil Em qualquer situação Oh, Julieta Por que é sempre tão difícil Te encontrar? Agora é fácil, Romeu Eu tenho o zip e-mail Um moderno serviço de e-mail E quanto que me custará O teu amor, Julieta? Oh, meu Com o zip e-mail A gente nunca paga nada Mas Julieta Não tem o computador Mas não precisa, Romeu Você pode usar qualquer computador Conectado na internet Até mesmo num outro reino logínquo Não é possível, Romeu Por que você ainda não mandou as mensagens Pro meu zip e-mail? Oh, Julieta Eu sei que o zip e-mail é totalmente gratuito Que eu posso acessar De qualquer computador Conectado na internet Mas Veja seus pais Pegarem minhas mensagens Mas o zip e-mail é super seguro Além do mais Só eu sei A minha senha Nosso romance Ficará para sempre Em segredo Zip e-mail O e-mail que vai Onde você está Viu como é zip? Fim 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 Obrigado.